E aí pessoal, aqui quem fala é o OK666 e estamos com o MEU MECHIA Mano, eu tô feliz, eu tô incrivelmente feliz Vem cá, dá um abraço Dá um abraço Um abraço Um abraço amiguinhos Caralho, o Leanderson também Não dá pra ficar SMG Cruisers final E aí você é muito aposta, o Leanderson nas paredes também Eu quero tão brincando com esses conectos Nossa, eu tô muito feliz Tão feliz o jogo Eu quero nem matar ninguém Eu quero me divertir agora Meu, eu tenho um Megazord Eu tô com a felicidade de uma pessoa quando ganha um robô gigante Quando piloto um robô gigante pela primeira vez Quando piloto um robô gigante pela primeira vez Mas eles tão bem muito feliz Mas eles tão bem muito feliz Tras-lhe-bombas Passa-lhe-bombas E os torta-lhe-bombas E os torta-lhe-bombas E os torta-lhe-bombas E os torta-lhe-bombas Tipo... normal Eu não sei se eu tô com a sua espinja também Mas... Eu tenho umas pernas um pouco menores também Opa, tô nem um filho Tudo me salvou aqui Mas meu, tô tão bonito o jogo É tão... tão foda Oh meu, tem um... tem um turuba aqui Tendo ali Ô cara, isso tá muito louco O desafio é maiseningado, mas não vai derrubar. Esses que a gente não conseguiu. O desafio estava que eles conseguem. Agora, eles conseguem, até continuar a queira. Eu consegui którebrar, eu consegui fazer essa foi. oi 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 o Então nós caímos as íntimas para seguir o tiro pela parte que ativa a T-10 Peguei logo uma perna de T-10 Plasma Bomber Spotted O salto dela tá... Nossa, meu... Isso foi muito legal, foi bem divertido até Aparentemente o time inimigo desistiu Mas, meu, essa foi a primeira batalha da história de Robocraft com Métias O meu Métia... Meu... Eu não matei ninguém, mas eu tô muito feliz Cara... Primeiro Métia do jogo Robocraft finalmente faz jus ao nome Eu quero tirar qualquer tipo de xingamento que eu já fiz na história para os criadores dos jogos E para o criador aqui do Robocraft nesse exato momento Porque... Meu... Ele imitou pra caralho quando fez essas pernas Métia Ia ser legal também se ele criasse braços Métia ou coisa do tipo E também deixasse cockpit também na versão free Meu, o tanto de dinheiro Eu tô feliz Eu não matei ninguém, mas eu tô feliz Olha isso, que bonito É claro, depois eu vou melhorar bastante ele Vou deixar ele bem, bem fodão mesmo Meu, isso daqui ficou tão bonito Sério, eu acho que não existe coisa mais bonita que um Métia Na sua garagem E agora eu tenho um Métia Eu não sei mais como controlar a emoção aqui Eu tô quase chorando aqui Felicidade Ficou bonito até, eu vou dar uma melhorada nele E no próximo vídeo o Métia já vai estar mais bonito Foi mais pra testar mesmo Mas olha isso, meu Olha que bonito isso Isso daqui é bonito pra caramba, né Ele tem uns escudos aqui, ó Pimpão Muito bonito, dá pra colocar blocos aqui nas laterais também E, meu Ficou muito foda essas pernas Métia Eles mudaram muita coisa Eu quero saber que eles mudaram também, né Eles adicionaram isso daqui Legas O que é isso? Legas Acho que agora eles vão adicionar um sistema de liga De robôs? Não sei Eu nunca vi isso Meu Daqui a pouco vai ter Nego criando Deixa eu ver aqui É, por enquanto só vai ter coisa repetida Mas em breve eu acho que vai ter mais gente vendendo Robôs E, meu Isso daqui é lindo E eu realmente adorei Pra mim essa foi a melhor implementação do jogo Desde as Das antigas walkers De inseto E a hélice de helicóptero Essa daqui foi a implementação mais épica que eu vi aqui no Robocraft até agora E... Eu só tenho a agradecer aí pro criador do jogo ter criado finalmente uma coisa foda Foda, foda mesmo Eu vou ter que fazer alguma coisa pra melhorar o design desse Métia Mas em breve ele vai estar bonitão aí, pimpão aí Eu vou tentar também Pegar mais bloco Talvez eu Pegue bloco do SSD At Star Pra fazer um Mega Supremo Métia Mas... Isso daqui me deixou muito feliz Serião Isso daqui me deixou, tipo Um grau de felicidade jamais visto na história da humanidade Realmente ficou muito foda Então... É isso pessoal Quem gostou do vídeo Dá um like, dá um favorito Se inscreve no canal Quem já não for inscrito Compartilha nas redes sociais com seus amigos Se você quiser também Me adicionar no jogo O meu nick é o ok666 E... Se você quiser lutar comigo também Tamo junto Quero ver aí a galera construir uns Métia bacana aí Então... É isso Ó quem falou Ó quem vazou E com essa coisa gigante Eu fui!